Quantos lugares vocês já repetiram mais de 10 vezes? E aí, quando vocês foram mais de 10 vezes no lugar, vocês ainda conseguiram ver algo novo ou repetiram essas coisas que vocês já fizeram? Deu um branco, repete. Mas saiam de casa com o intuito de não repetir mais nenhuma foto. Isso vai... vai dar muito chão pra vocês. Aquela vinícola miolo. Eu já fui mais 15 vezes. Mas eu levei 6 vezes, se não me engano, 5 ou 6 vezes pra mim rodar toda ela. Eu vou, pego numa partezinha da miolo e faço todo o ensaio de uma partezinha da miolo. Outro ensaio eu vou lá e faço todo o ensaio de um outro casal num outro pedacinho da miolo. Agora que eu já fiz todos os pedacinhos da miolo, já tá tudo picachado, um elefante já tá todo cortadinho. Agora o que eu faço? Agora eu pego o casal e faço em tudo. Ou seja, eu vou dando uma volta em tudo e pego um pedacinho em cada pedacinho que eu não usei. E vou rodando entre esses pedaços. Aí de novo eu volto pra casa com o material que eu não tinha feito ainda.